Amigo Zé Chegou, chegou, chegou Zé Pra mudar nossa história O Piauí quer vitória e cansou de perder Chegou Zé Pra olhar pela gente E essa gente decente Que cansou de sofrer Chegou Zé Pra trazer mais emprego Pra cuidar da saúde e da educação Chegou Zé Pra plantar e colher Fazer tudo crescer e pra dar solução Chegou, chegou Zé Pra mudar nossa história O Piauí quer vitória e cansou de perder Chegou Zé Pra olhar pela gente E essa gente decente Que cansou de sofrer Chegou Zé Pra trazer mais emprego Pra cuidar da saúde e da educação Chegou Zé Pra plantar e colher Fazer tudo crescer e pra dar solução E pra criar feliz e aimável Não pode se mostrar pra mim Que atrás da saúde urna Que atrás da saúde e da saúde e da saúde Portanto Obrigado.